O que é fazer, o que é prova, o que é vai, o que é gola, Também sei o que é hoje de Deus, sei enfrentar uma tonalha, Enfrentar uma batalha, sempre sei, só por ser fiel. Eu sei que o inimigo fez de tudo, é a vontade, é o sorriso, Tinha sonhos que sonhei, quantas palavras pra viver a minha história, Mas eu confusei vitórias, que jamais esquecer. Nos momentos de sofrimento de dor, o meu Deus me atingiu, E por isso, eu aqui cheguei. Eu que quero caracar, sem desafio a pau, Eu pego a verdade, o que eu digo é da velha, Sou como Elias, onde alguém vai gostar, Onde eu tenho que chamar, eu não vou de céu, Sou coisa que eu batismo, eu não aceito pecar, E já tenho medo da deficição, Deus me chamou, para a vida da velha, Não me muda a verdade, não me lembro, não. Sei que me aberto comigo, sei que eu sou contigo, Eu quis separar, não sou o lado de Deus, Parei a impressão pra ser a tua pão, Mas hoje estou sendo um rabo, Vai apenas ser fiel, 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 Parabéns, parabéns, ser fiel, parabéns, ser fiel. O que é que eu faço? Eu me enfrentava, desafio a mal, eu perco a verdade quando eu disse a fé. Sou como ele, eu sou de alguém não gostar, pode até me chamar, eu perco a verdade. Eu sou mesmo de um batismo, eu posso seguir o pecado, que não tenha medo da repercussão. Deus me chamou, guarda-me, eu prometo, não escuta a verdade, não me perdo não. Segui meu bem comigo, segui o solzinho, eu vou esperar, eu sou o ato de Deus. A quem eu penso pra ser aprovado, mas o discurso é o culpado. Parabéns, parabéns, ser fiel. 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 Obrigado.